A eleição da Missa Grival 2015 decorreu na noite de encerramento da Feira Agrícola do Val de Sousa. Treze concorrentes desfilaram na passarela da Grival vestidas com roupa Sportwear e com vestidos de gala. No final do desfile, o júri elegeu Tânia Ximenez como Missa Grival 2015. A jovem portuense concorreu com o intuito de se divertir e não estava à espera de ganhar. Não estava à espera, basicamente fui obrigada a concorrer e estava na desportiva mesmo só para me divertir e conhecer gente nova e foi bom. Não estava à espera mesmo. A Missa Grival dedica-se ao desporto e para ela a moda é apenas um passatempo. Desta experiência, Tânia leva novas amizades que pretende rever mais tarde. As raparigas são todas impecáveis. Eu conheci-as hoje e acho que são todas mesmo fixas. Adorei conhecê-las e acho que mais tarde quando voltar aqui a Penafiel acho que vamos ter todas amigas. Para a Missa Grival 2015, esta foi uma boa experiência para conhecer mais um pouco do mundo da moda.